Tem um pack ali do outro lado, e aqui mais para a direita tem... Ué, sumiu, velho. Eu ia falar que tinha um Uta Raptor aqui. Ih, o pack sumiu também. Caraca, velho, tá todo mundo desaparecendo aqui. Ah, não, lá tá ele, ó. Estão enxergando? Correndo lá? Passou. Eu acho que, na verdade, é um Deinônico, porque passou muito rápido correndo. Aí eu não vi se era um Uta Filhote ou um Deinônico. Eu escutei agora um grito aqui. Vamos correndo e explorando este local para tentar encontrar mais paxifalossauros e, de repente, a gente formar um grupo gigantesco, que é o que a gente sempre quer, né, no caso. Tentar encontrar outros compatriotas. Vamos indo nessa localidade aqui, ó. Acredito eu que poderemos encontrar mais pax. A gente já achou um, então tem possibilidade de encontrar outros. É verdade. E mal andei e já encontrei um tiranossauro rex ali, ó. Eita, nossa. Mandar ameaça, claro, porque aqui o nosso pack é brabo. Ó, ele tá olhando pra mim. Mandou um grito. Ó, vou dar uma nele, se liga. Aí, ó. Aí. Opa! Brinquei demais. Ih, tem um paquizinho ali, ó. Mandar aqui mais uma ameaça. O pack correu pro outro lado. Vamos correr também. Bora. Beleza. Cheguei aqui. E aí, T-Rex? Aqui pra ti, ó. Opa, não, não, não. Brincadeira. Ah, calma aí, mano. Calma aí. Ó, tô seguindo ali o pack. Vou ficar com ele. Já encontramos um aqui, pelo menos. E o pack tá correndo de mim, porque eu acho que ele acha que eu vou atacar ele. Já estou aqui me aproximando dele. Mandei amizade. Calma aí, cara. Não vou te atacar. Calma aí. Pera aí. Opa! Tem um sarco lá, ó. Um sarco albino. Eu acho que o cara, na verdade, ele quer chegar em um local rapidamente. Por isso que ele tá correndo aqui. Não é que ele tá fugindo de mim. Ó, mandei mais uma amizade. É bom a gente deitar aqui. Deita aí, Manolo. Fica aí comigo. Aí, ó. Perfeito. Ó, dormiu até, ó. Relaxa que eu te cuido. E olha só o que apareceu a mais ali, ó. Tem um dragão office. E o sarco tá atrás. Eita, nossa. Saltou ali. O nosso amigo saiu correndo aqui, ó. Ó o nosso amigo aqui, ó. Ah, ele visualizou alguns predadores. Olha só. Temos ali o Tarraptor, Dilo, Tiranossauro Rex. E eu acho que tem o Megalane e o Herbívoro. O que um Herbívoro tá fazendo ali? Não sei. E a gente tá aqui escondidinho, embaixo da árvore. Não sei se é uma boa ideia, amigo, a gente ir por ali. Pode ser que eles queiram caçar a gente assim que enxergar. Aquela ali é a ganguezinha, no caso. Vamos correndo pra cá, ó. Tentar fazer a volta. Acho que se a gente subir por aqui... Olha, ele tá chegando. Calma. Vamos desviar aqui a rota. Acho que pra cá, ó. Ele tá vindo? Tá vindo. Beleza. Acabamos de chegar em um mini pântano. Conseguimos dar a volta. Maravilha. Agora vai dar pra gente se saciar um pouquinho. E também se alimentar, né? Ó, o cara já tá ficando do meu tamanho aqui. Quase chegando na fase adulta. Excelente. Será uma boa adição, caso a gente precise lutar. Muito bom. Eu tava me alimentando aqui, ó. E olha só o que que tem do nosso lado. Um sarco. Na verdade, eu acho que é um deino. É um deino? Eita, nosso cara aqui do nosso lado. Enquanto a gente tava comendo. Eu nem vi. Mandar amizade. Parece que ele é tranquilo. E aí, beleza? O outro ali sentou afastado. E eu aqui no perigo. Opa, desculpa aí. Eu sei que a gente invadiu o seu território. E obrigado por deixar a gente tomar água e se alimentar. Então eu imagino o que querer dizer. Obrigado. Vamos ver o que que o Paquizinho vai fazer aqui, ó. E aí, Paqu? O que que tu vai fazer? Ó, o Deino... O Deino andando de costa, velho. Tá querendo ir aonde? E aí, cabufado, olha. Não dá pra nem ver ele. Parece uma pedra ali. Eu não vejo. Ainda bem que esse cara aqui é gente boa. Porque se ele quisesse, poderia nos atacar facilmente. Até porque a gente nem viu ele. Enfim. Vamos seguir viagem aqui. Já deixamos o mini pântano. Vambora. Opa! Temos um tiranossauro ali cruzando. Acabou de passar. Nosso brother aqui deitou. Vamos correr pra essa direção. Eu não sei qual é o objetivo dele. Se é que ele tem um objetivo, eu acho que não. Então, vamos seguir o nosso plano, né? De encontrar outros packs e formar um grande grupo. Ih, rapaz. Eu acho que eu perdi o meu brother. Porque esse aqui não é aquele que tava seguindo a gente, ou é? Eu não lembro dessa coloração. E eu acho que a cabeça dele era diferente, mas tudo bem. Nosso amigo aqui se transmutou. E olha só o que que eu encontrei. Uma manada. Um grupo gigante de tiranossauros rex. E temos aqui um se aproximando, ó. Mas esse aqui não é o tiranossauro. Ih, qual é? Opa! Mandar uma ameaça pra ele. Aí, pronto. O cara ali me pareceu suspeito. Ok, correndo pra cá. Vou seguir aquele pack ali. Mandou amizade. Mandou amizade. Beleza. Ó. Eita, nossa. Encontrei aqui. Eita, ele deu uma... Nossa, velho! Nossa, ele... Vamos lá então, né? Toma. Aí, ó. Aí, acertei. 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 Ih! Eita, nossa. Que mordida que eu tomei. Nossa. Eu fui seguir o cara que atacou ali os tiranossauros e me dei mal. Ih, tá vindo aqui. Tá brabo. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo que vocês estejam bravos. Aqui que eu fui atacar o cara, né? Só porque o outro atacou e agora eu tô com pouca vida. Enfim. Vamos sentar aqui. Né? Descansar um pouquinho mais. Pronto. Pra tentar, né? Ficar pelo menos uns 50%. Já tá valendo. Olha o que que tá se aproximando aqui, ó. Opa! Toma. Acertei. O cara tá... Toma. Pegou? Ah, não. Toma. Agora... Ai! Quase, galera. Ó, 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 ó. Toma. Não, não, não. Ha, ha. Eu percebi a sua malícia. Querendo me acertar. Tá vindo, galera. Ó, se liga. Toma. Pegou, pegou, pegou. Ele tá brincando comigo, velho. Enquanto o outro ali só tá esperando o momento pra eu errar e me acertar. Oh! Tem um Uta aqui atrás. Não me mandou ameaça lá embaixo que eu vi. Ó, o Tinho aqui, ó. Toma. Aí. Pegou. Acertei. Não, não pegou. Ha, ha. Toma a cabeçada, Uta. Toma a cabeçada. Então, vambora agora. Aí, ó. Só me afastar um pouco. Opa. Ha, ha, ha. É, vou ter que sair correndo, galera. Não vai dar. Aí, acertou. Opa, opa, opa. Aí. Beleza. Pulei aqui. Pelo menos o cara não vai me seguir, né? Utilizando o pântano ao nosso favor pra poder escapar lindamente. E consegui ainda por cima o mais surpreendente. Ha, perfeito. Aê, galera. Dei fuga. Consegui escapar. Uau. A mãe dele deve estar muito orgulhosa. Acabei de encontrar aquele cara que estava seguindo a gente. Está passando ali. Ó. Foi embora agora. Eu acho que estão procurando. Ah, ele me viu. Mandou um grito, ó. É, mas agora ele desistiu já. E eu não tiro da cabeça que o nosso bicho aqui é um Stigmoloch. Meio Paxifalossauro. Acho que dá pra chamar ele assim, né? Ou o Tiranossauro. Ih, está machucado, ó. Esse aqui se envolveu em uma batalha. E, ô, encontrei aqui o Uta. Vou dar no meio daquele Uta. Aí, ó. Ele nem viu. Bora. Toma. Aí. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Aí, ó. Aí. Ah, não. Toma. Acertei. Beleza. Vou sair correndo aqui. Não deu certo. Ih, ele está vindo. Uou. Ó, 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 ó. Acertei. Pegou nele? Pegou. Aí. Agora eu estou atrás de ti. Vem aqui, rapá. É. Aí. Toma. Pegou nele. Beleza. Boa, garoto. É isso aí. Pegou nele de novo. Pegou nele? Não. Aí, pegou. Nossa, dei uma nele. Volta aqui, bicho. Tá, vamos correr. Eu estou ficando machucado. Ai, quase, galera. Mas ele está machucado também. Toma. Dei no meio dele. Aí. De novo. Beleza. Acertei de novo. Calma. É para ver quem é que vai durar mais. Acertei. Corre que está vindo os tiranossauros. Toma. Pegou. Toma, pegou de novo. Caraca, acertei várias agora. Cadê, cadê, cadê? Toma. Pegou. Aí. Será que eu vou eliminar? Eliminei ele. Eliminei ele. Agora é só sair correndo. Ah, eu nem vi ele ser eliminado. Mas conseguimos, pelo menos. Vamos correndo aqui. Aí, pronto. Aqui. É um bom local para deitar. Pronto. Beleza. Agora é só aguardar um pouquinho. Esperar sair aqui. Aí a gente sai correndo a toda velocidade. Escutando eles. Nossa, eles estão se aproximando. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Se levanta. Pronto. Ah. Aqui, ó. Toma. Perfeito demais. E conseguimos fugir novamente. Nossa, driblamos tiranossauros que estavam indo caçar. Eles estavam querendo pegar a gente. Já que a gente estava brigando com carnívoro, eles queriam proteger o carnívoro. Ou eles só queriam aproveitar que eu estava distraído para me morder. Eu acho que é isso também, na verdade. Enfim. Conseguimos fugir deles. Depois de eliminar um Uta Raptor. E agora a gente entra para dentro do mato. Se esconde. E recupera a nossa vida. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se divertido. Não se esqueça aí, claro. De ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, caso você queira ser membro oficial do canal. Está aí na descrição e também temos o site oficial e, claro, o Instagram. Está tudo aí. E lá tem um grupinho de herbívoro. Eu acho que eu vi um Tere e um Eutriceratops. Mas eu não tenho certeza absoluta. Olha só, encontrei aqui o pack. Muito bom. Aí, mandar amizade. Aê! Final feliz aqui. Caraca. Como é que esse pack subiu aí? Acho que foi por aqui. Vamos ver. Foi por aqui? Não sei. Ou é aqui, ó? Ah, deve ser aqui, ó. Vamos lá. Pulamos aqui. Fazemos um parkour aqui. Caraca. Que parkour que eu dei agora. E pronto. Aê! Muito bom! Agora sim. Valeu! Até mais e fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto